Bem-vindos ao canal, sou o Rodrigo Nogueira, o tiozão do vinil, e hoje é sexta-feira, sexta-feira é dia de apresentar para vocês os lançamentos mundiais, ou relançamentos, dos discos de vinil, para a gente acompanhar aí como é que estão as novidades do mercado de vinil, de discos, pois é, sexta-feira é o dia, toda sexta sai um caminhão de novos lançamentos, que mostra como está aquecido aí o nosso segmento, e hoje, particularmente, ainda é mais carregado, por quê? Porque além de ser sexta-feira, ainda é a última sexta-feira do mês, que por tradição também traz uma quantidade maior ainda de lançamentos, então vamos lá, sem mais delongas, vou mostrar para vocês os destaques, para a gente também não fazer um vídeo gigante, tá legal? Muita coisa boa, acompanha aí, vamos lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, e vamos para o vídeo de hoje! Muito bem, vamos lá, então, em ordem alfabética, não tem como não começar por esse Ahá aqui, o primeiro disco da Ahá, Hunting High and Low, LP sextuplo, galera, da BMG, aqui, perdão, lançando aqui, olha só, nada mais, nada menos que 60 faixas, 10, provavelmente, por LP, sensacional isso aqui, eu já vi em alguns vídeos gringos mostrando, 105 dólares, galera, olha só, se você é fã do Ahá, eu gosto muito, gostaria de ter esse aqui, mas é muito meu bolso, vamos lá, legal saber que está aí, né, que lançaram, vamos correr aqui, tem muito lançamento hoje! Nossa, começamos a Jazz Air aqui com Arch Shep, olha só, selo Charlie, R$29,98, vamos rapidão, vamos rapidão, é Arch Black, grande baterista, LP duplo, R$54,60, Diggers Factory, deve ser incrível isso aqui, R$47,99, bora lá, tem mais, tem mais, tem mais, Art Pepper, esse aqui, inclusive, é um disco que eu tenho, é um discaço, aqui pela Craft Records, que é, material de primeira linha, saindo por R$29,98, demais esse disco, tenho no acelo, não, essa edição, não, essa pensagem, mas a minha está muito bem, Asia, ou Fantasia, Live em Tóquio, disco triplo da banda Asia, aqui saindo por R$34,99, Pessoal, estou correndo aqui, porque hoje tem muito lançamento, e eu não quero fazer um vídeo gigantesco, eu achei, inclusive, que o vídeo da semana passada ficou bem grande, vamos lá, vou tentar fazer mais rápido, olha só a trilha sonora do filme Psicose, o que mais que nós temos aqui? Nossa, Booker T, MDs, esse classicão aqui, o Green Onions, 60 anos de lançamento, esse disco é sensacional, Atlantic Catalog, muito bom mesmo, R$23,99, olha só, da Stacks, muito bom esse disco mesmo, está no livro 1001, Provence de Morrer, gostaria de ter na coleção, vamos ver o que mais, Bud Powell, é o grande pianista, está recheadinho de jazz hoje, jazz line, olha só, sensacional, R$23,99, Muita gente que acompanha o canal curte um jazz, então vou mostrar também, rapidamente, Santana, olha só, tem aqui Musical Vinyl, edição da Musical Vinyl, LP duplo, saindo por R$47,99, e a Musical Vinyl costuma ser dos mais baratos, vamos lá, Chet Baker, mais um, Sings Again, olha um Bowie aqui, David Bowie, atenção, A Divine Symmetry, an alternative journey through Hunky Dory, então é aqui o material do Hunky Dory, é um dos discos mais importantes dele, olha só, vamos ver, lançamento, single, 4 CDs, um Blu-ray, ah, interessante isso aqui, R$23,99, é uma caixa, né, tem LP também, muito bacana, material esse é do Hunky Dory, Dream Theater, temos dois lançamentos, dois álbuns, um álbum triplo, que é o Lost Not Forgotten Archives, que a gente já falou de um volume em alguma dessas sextas-feiras, esse e o outro é quinto, o Lost Not Forgotten Archives, é uma série, né, essa Lost Not Forgotten Archives, é uma série, saíram mais dois volumes, Banda Forbidden, acho que é Thresh Metal, não é isso, olha só, vamos dar uma olhadinha, o selo Back on Black, disco Green, R$42,99, inclusive o vinil verde mesmo, aí está, lançamento carinho, né, Gary McFarland, também jazz, Gladys, Night in the Peeps, Soul Music, Rhythm and Blues, muito legal também, saindo aí, bom, lançamento do Gorillaz, eu não sei se é disco novo, se é relançamento, mas tá aqui, ó, Cracker Island, Gorillaz faz muito sucesso aí, com a turma, eu praticamente não gosto, R$23,99, não sei se é lançamento, não sei se é relançamento, mas é hoje, é hoje, muita coisa aqui que eu não conheço, Karen Souza, gosto dela, olha só, também tem um lançamento aqui, Kesha, não sei se o público do canal se interessa por esse tipo de artista, mas seja como for, tem dois lançamentos aqui, um chama Animal Duplo e outro chama Cannibal, aqui, saindo hoje, deixe um comentário aí, dizendo se você acha que vale a pena mostrar com mais detalhes e outras oportunidades, Olha, Leon Hustle, artista cult aí, Looking Back sendo relançado, trilha sonora do Rogue One, olha só, LP quádruplo, o que que é isso? Vamos ver quanto é que tá isso aqui, quádruplo, saindo por, pela bagatela de R$100, olha só, E aqui no Brasil, sabe, ficou mil reais, Motorhead, olha só, Bad Magic, Serious Bad Magic, LP duplo, aqui está, lançamento pelo selo da própria Motorhead, olha só, Ah, muito bem, saindo por R$37,00, tem Muddy Waters saindo hoje, Grande Paco de Lucia, monstro aí do violão, Montrour, Ears, olha só, disco duplo da BMG, R$37,00, deve ser incrível isso aqui, hein, que capa, hein, sensacional, Farrell Sanders, ah, hoje o DJ está rico, hein, Musical Vinyl, hein, olha só, Great Bowens, duplão, saindo por R$54,00, eita, Musical Vinyl, careira, conseguindo, olha só esse lançamento aqui da Music, da Analog Production, que já me chamaram a atenção, como você não conhece, pois é, é sensacional, vem numa caixa, é com material de primeira linha, audiófilo, caríssimo, olha lá, R$225,00, essa caixa do Roger Waters, quadruplo, bem, aí, realmente é um, é um, é muito chique, né, é muito chique essa, essa gravadora, realmente. Sam Smith, eu nunca ouvi nada deles, mas sei que é famoso, não sei se o público do canal se interessa, mas está, mas está aí, está saindo coisa dele hoje. Still It Down, Countdown, Ecstasy, ontem mesmo falei desse disco no vídeo, no canal dos que estão fazendo aniversário de 50 anos, que eu não tenho na coleção, olha só, essa aqui é uma edição dupla, saindo pela Analog Products, então é caro pra caramba, quer ver, é, então, R$223,00, tá louco. Vai sair, o comemorativo aí dos 50 anos, Stray Cats, olha só, está indo também, With Death Hits, Tangerine Dream, duplão, Tarya Turunen, saindo com Best Off, oito LPs, o que é isso, vamos ver, olha só, o que é isso, hein, Nossa, oito LPs, vai custar quanto isso aqui? Vai custar quanto isso aqui? 115 dólares, olha só, vamos dar uma olhadinha, ah, achei bonito isso aqui, hein, olha só, tem mais fotos, tem mais fotos, olha que coisa mais linda, hein, nossa, olha uma caixa sensacional isso aqui, pra quem é fã dela, hein, e olha, pela quantidade de itens, até que não está tão caro, 115 dólares, tá, barato não é, mas bacanão, hein, Tarya, lindo o lançamento, e se você quiser edições mais simples, com dois LPs, também está saindo hoje, essas versões, The Bad Plus, mais Jazz, olha só, The Couch, clássico, Cramps, olha só, Cramps também é legal, vamos ver esse Couch aqui, o Love, que é um discaço, do selo Beggar's Banquet, olha só, R$23,00, é, olha só, esse disco aqui eu tenho na coleção, tenho, é muito bom, a gente gosta, eu gosto. Lançamento do The Police, olha só, Around the World, Restored and Expanded, é, LP duplo, telha sonora do Godfather, né, que é o, como é que chama, é o... Poderoso Chefão, é, nossa, deu branco. O que mais? Small Face, saindo hoje, dando os anos 60, The Stroke, saindo hoje, é, uma caixa com 10 LPs, 10 LPs, olha isso, Yardbirds, saindo hoje também, Ó, o Tim Bernardes, o brasileiro, também saindo, vamos ver quanto é que eles cobram nesse vinil aqui, brasileirão lá fora, uma Apache Record, saindo por 35 dólares, ui, 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 caro, hein? Aqui no Brasil, o LP dele sai quanto? R$150,00? R$160,00? É, lá fora, vamos pegando pesado com os caras também, eles pegam aqui com a gente também, né? O que mais? O que mais? Vamos ver... Olha só essa daqui, The Living World, uma edição da Stacks, tem lá da Craft, olha que legal isso aqui, duplão, festival de música Black Soul, R$29,98, deve ser incrível isso aqui, hein? Muito bom! E tem aqui, esse aqui lá é o volume 2, tem o volume 1 também, tem a caixa completa, de 72, olha só, 10 LPs, tá bom? R$250,00, vamos ver se tem foto, 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 tem aqui, ó, olha só, é, bonitão, hein? Muito bacana, hein? Porfeu Negro, grande filme, que conta uma história, criada no Brasil, se eu não me engano, inclusive, tria sonora, o Vince Garaldi Trio, que é ótimo, né? Mas tem cantor como Agostinho dos Santos, legal demais, ZDP triplo, R$70,00, uh, tá aí. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses lançamentos, diga aí, o que você tá achando dessa série, deixe seu like aí, compartilha com os amigos, e ó, encheu de novidades aí, o mercado de LPs mundial, espero que você tenha aproveitado, que você aproveite, né? Que consigo alguma coisa pra você, se não der, que fique pra próxima, comente aí, quais tipos de disco você quer que eu mostre aqui, estilos musicais, se tá legal, se não tá, e é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo!